Pantera Negra da EA, né, tem umas novidades, que a gente sabe pouca coisa do jogo ainda, mas tá aqui. Pantera Negra da EA terá um sistema altamente inovador para a narrativa. Altamente inovador, atenção, tá? Narrativa aberta que se adapta às suas escolhas. Tá, então vão ter... Beleza, até o momento não tem nada de inovador, a gente já viu esse tipo de coisa, mas vamos lá. De acordo com as ofertas de emprego na Cliffhanger, que é o estúdio, o estúdio desenvolveu um sistema altamente inovador e os candidatos a Senior Game Designer terão de estar preparados para trabalhar num jogo em mundo aberto. Ah, então é mundo aberto, viu? Confirmado. A gente tinha ali a dúvida, porque não tinha sido confirmar, mundo aberto. Mas pela vaga de emprego, tá falando que é mundo aberto. E ficará marcado por grande dinamismo na gameplay e narrativa. Apesar do jogo do Pantera Negra ser apresentado como título de ação e aventura, a descrição apresentada para os engenheiros de software posiciona o nó, olha, como um RPG de ação. Segundo descrito, será um jogo com sistemas conectados, diálogos dinâmicos e uma narrativa aberta que se adapta ao que você faz e decide em muitas conversas, tá? Mais informações da Cliffhanger Games também sugerem que o Black Panther está em desenvolvimento com o Real Engine 5, mas por enquanto teremos de esperar por mais informações oficiais para ter uma melhor ideia desse sistema narrativo aberto ao qual estão trabalhando. É, assim, vamos ver. Sistema de escolha já existe há muito tempo. Agora, um sistema de escolha inovador, é isso que eles estão prometendo. Gostaria de ver qual seria esse sistema de escolha inovador e o que vai fazer. Eu só torço, galera, para que esse jogo saia sem estar cagado como Jedi Survival, né? Eu falo Jedi Survival o tempo todo, porque eu amei esse jogo. Eu amei esse jogo, tá? No aspecto de game design que o jogo se propõe e o que ele realiza, ele é muito bom. Muito bom mesmo, bem acima da média da grande maioria de jogos que lança. Só que o jogo é completamente cagado tecnicamente, sabe? E aí é só tristeza quando tem esse aspecto, né? Então eu vou torcer para que esse jogo não saia assim. O jogo do Iron Man também não. A gente está vendo a EA pegar aí algumas IPs da Marvel e torcer para ser num nível, sei lá, tipo do Homem-Aranha, entendeu? Jogo de alto nível. É isso que a gente espera, né? Vamos lembrar o tamanho da EA. Pera aí, pera aí, né? Dinheiro não é o problema aqui.